Muito bem, meus amigos, minhas amigas, um assunto que na semana passada tomou conta não só dos noticiários, como também das redes sociais. Nada mais é do que a concessão dos serviços de água e esgoto da SAI. Então, nós procuramos um especialista nesta área e também uma gestora desses serviços na cidade de Votorantim, porque sabemos que lá já existe esses serviços há cerca de 11 anos, mais ou menos. E nós vamos começar com esse especialista. O primeiro é o doutor Fernando Pinheiro Pedro, ele que é advogado, consultor, conselheiro da Fiesp, consultor do Banco Mundial e da ONU, além de ser o ex-secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. O doutor Fernando Pinheiro Pedro nos recebe agora com muito carinho. Obrigado, já agradeço de antemão a sua participação conosco aqui no Passando a Regra, doutor. E eu pergunto logo de cara assim, sem mais nenhuma delongas, né? O seguinte, a concessão dos serviços de água e esgoto é a melhor alternativa? Se é, por quê, doutor? Por favor, o senhor pode responder para nós? Olá, amigo Geraldo Lá Pergunta e amigos do Passando a Régua. A pergunta é muito importante. Saneamento é uma atividade essencial do Estado. Ela é uma das principais, se não a mais importante atividade voltada para a qualidade de vida e a saúde da população. É por meio do serviço do saneamento que nós podemos distribuir água limpa para as pessoas, recolher o esgoto, tratar os resíduos, fazer, portanto, uma atividade que melhore a qualidade de vida e melhore a saúde de toda a população. Por óbvio que, desde o início deste século, se nós observarmos os marcos legais que foram sendo construídos pelo próprio governo federal, inclusive dos governos de esquerda, há neles um reconhecimento claro, implícito, de que o Estado sozinho não faz verão. Os governos, com o dinheiro do contribuinte apenas, não conseguem desenvolver adequadamente serviços de qualidade, principalmente na área de saneamento. Não é à toa que esses serviços vêm sendo concessionados, ou seja, entregues à atividade privada, mas com regulação, com monitoramento, com acompanhamento do próprio governo. É óbvio que quem assume um serviço desses dentro da iniciativa privada pretende ter um lucro, mas também é óbvio que uma atividade empresarial atua com parâmetros muito claros de eficiência, de moralidade, de atividade com competência e com o menor gasto possível. Ou seja, atua apenas sobre o essencial para daí poder extrair a melhor otimização do trabalho e o lucro. São essas as razões pelas quais nós observamos claramente que prefeituras, governos estaduais, governos federais, aqui e no mundo todo, têm preferido trabalhar com a concessão. Portanto, o que nós podemos observar hoje na prefeitura de Ourinhos é o acompanhamento de uma tendência que é mundial. Seja Ourinhos bem-vinda ao século XXI. Precisamos trabalhar com o saneamento concessionado. Isso não vai retirar da prefeitura a capacidade de regular o serviço, de acompanhar a sua qualidade. Pelo contrário, isso vai melhorar, vai fazer com que os funcionários da prefeitura fiquem mais dedicados ao acompanhamento e à fiscalização e permitam que uma empresa concessionada possa tratar da população com metas que devem ser atingidas, com parâmetros que vão ser estabelecidos e com tarifas que vão ser controladas. Era esse o recado que eu queria dar aí para você respondendo a sua pergunta, viu? Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado, doutor Fernando. Doutor Fernando, nós já passamos o currículo dele aqui. É uma pessoa simplesmente conhecida notoriamente, não só no Brasil, como fora do país também. Quero agradecer muito aí, doutor Fernando Pinheiro Pedro, que nos concedeu essa entrevista. Nós temos uma outra pessoa que a gente quer realmente conversar com ela para saber de fato o que aconteceu, né? Ou o que está acontecendo em Votorantim. Votorantim fica perto de Sorocaba, né? E eu vou conversar agora com a Lucélia Ferrari, que é a gestora do contrato de concessão da diretoria do meio ambiente. Ela é inclusive diretora desse meio ambiente lá de Votorantim. E é a primeira a presidir a agência reguladora. está a ponto aí de assumir a secretaria do meio ambiente de Votorantim. Votorantim, pelo que nós ficamos sabendo, doutor Lucélia, começou os debates aí para a concessão em 2010, mas só em 2012 a concessão teve início na cidade. Eu pergunto para a senhora o seguinte, quais foram as principais mudanças após a concessão dos serviços? E mais, qual era a opinião da população antes sobre a alteração? E qual é agora? A senhora pode responder para a gente, por favor. Olá, sou Lucélia Ferrari, aqui do município de Votorantim. Quero agradecer imensamente o convite do Geraldo do Laperuta para estar falando um pouquinho para vocês sobre a questão da concessão no município de Votorantim, como que foi antes e como é agora, né? Antigamente, Votorantim era operada pelo SAI, uma autarquia municipal. Acho que como em todos os municípios, em todas as cidades, antes de uma concessão. No ano de 2012, em junho de 2012, a gente passou a ser operado pela concessionária Águas de Votorantim. Anteriormente a isso, a gente teve, sim, algumas resistências no município, principalmente na questão da transição dos funcionários para a prefeitura. Isso daí tem que ser feito com muito cuidado, a gente não pode deixar de lado as pessoas que a vida inteira, né, acabaram fazendo o seu concurso para ter um cargo público e, de repente, ver o seu serviço sendo incorporado para uma empresa. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho com os funcionários públicos do SAI. Isso foi uma parte que a gente teve bastante, houve bastante crítica sobre isso, né? E, após a concessão, a gente tem várias regras a ser seguidas. Precisa prestar muito bem atenção no contrato de concessão. Para isso, existe a agência reguladora. A população não fica descoberta em relação à fiscalização, porque a agência reguladora, ela tem que fiscalizar constantemente. Nós também temos o PROCON, né, que a gente também, às vezes, pode estar indo procurar o PROCON para reclamar, mas o ideal é reclamar na agência reguladora, porque é muito mais rápido, né, quando a concessionária não cumpre de fato o que ela precisa cumprir, é agência reguladora. E gostaria de deixar muito claro também que o chefe do poder executivo, o prefeito ou a prefeita, ela não deixa de ter a sua responsabilidade sobre a concessão, sobre a questão do saneamento básico na cidade. E ela é chamada, nesse momento, o poder executivo é chamado de poder concedente. Então, nós temos três partes, né, aqui em Votorantim, o poder concedente, a agência reguladora, que antigamente era uma agência reguladora municipal, e agora a gente tem a agência reguladora, que é de americana, a Ares PCJ, né, que ela regula a gente, mesmo porque nós temos um marco regulatório de saneamento básico, que é, que tem as suas exigências, e a nossa agência municipal não cumpria algumas exigências, e nós optamos em procurar uma agência que tivesse técnicos, de fato, para poder fiscalizar efetivamente a concessionária águas de Votorantim quando necessário. É o tratamento com o cliente, a gente percebe que realmente ele é efetivo, né, e a gente pode ter as reclamações todas feitas pelo 0800 também, né, ou presencial, né, a gente tem uma loja, que a gente chama de loja, onde a comunidade é atendida. O que eu posso falar para vocês é que, diante de tanta resistência à época e de hoje, a gente percebe que a população, em sua grande maioria, entende que, de fato, se nós não tivéssemos a concessão em Votorantim, nas crises hídricas, o município ia sofrer. Então, o grande salto que se tem de uma concessão, em referente a uma autarquia, é o investimento. Então, você tem que acompanhar o crescimento da cidade, nunca esquecendo da questão do saneamento básico, que envolve, entre outras coisas também, não só abastecimento de água, como o esgotamento sanitário, mas como a concessão apenas assumiu esses dois produtos, né, vou falar assim, esses dois, essas duas situações aqui em Votorantim. Então, eu estou falando especificamente sobre isso. Então, assim, um dos gargalos que a gente sempre está falando com águas de Votorantim é a questão da recomposição da massa asfáltica, porque clientes novos pedem para fazer uma nova ligação de água, uma nova ligação de esgoto e, às vezes, a gente dá uma reclamada. Então, acho que um dos pontos negativos é esse, a gente acaba falando com eles. A questão do reajuste tarifário, ele é muito compilado ali no contrato, vocês podem pegar esse contrato, a população, aliás, deve ter acesso ao contrato, que não é segredo, que é um contrato público. Ali você vai ter uma fórmula paramétrica para saber quanto será o reajuste da sua tarifa de água anual. A gente, até hoje, não teve um reajuste extraordinário. O que significa isso? Que águas de Votorantim apenas teve os seus reajustes anuais, conforme o contrato, porque dependendo de algumas situações ali no contrato, ela pode ter um reajuste extraordinário, que não foi o caso de Votorantim em 12 anos. A gente está partindo, opa, para 11 anos, que a gente tem agora, está partindo para os 12 anos, a gente não teve um reajuste extraordinário. O fundamental também é que essa concessão oferece emprego para várias pessoas no município, diretos e indiretos. Então, assim, o que a gente tem de assertivo é que, de fato, se a concessionária Águas de Votorantim não estivesse operando na cidade, hoje em dia nós teríamos algumas crises hídricas e prejudicando a população, como alguns municípios aqui da região, teve muito sério. Então, essa aí é a minha opinião em relação à concessão e fica aí, estou à disposição da população quando precisar para esclarecer dúvidas e outras situações mais. Até mais. Obrigado, Lucélia Ferrari, ela que está por assumir há dias a Secretaria do Meio Ambiente da cidade de Votorantim, respondendo para a gente esses nossos questionamentos. O Passar na Régua veio trazer essas duas pessoas importantes, uma secretária municipal do meio ambiente de Votorantim, onde ela já tem a concessão dos serviços de água e de esgoto há cerca de 11 anos. E o outro, um especialista nato nisso, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que nos recebeu com toda a sua calma, com toda a sua tranquilidade, para nos responder esse questionamento também e esclarecendo esse ponto de concessão que está em vista de acontecer aqui no nosso município. A gente espera que, através dessas pessoas, os nossos munícipes consigam aí entender um pouco melhor do que está acontecendo na concessão da nossa SAI, tá certo? A gente fica por aqui, a gente volta a qualquer momento com mais informações para vocês, com muito mais notícias e, claro, o jornalismo aqui, você já sabe, é de verdade. Até já.